Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Aproximamos a passos largos das férias, mas não queremos deixar, de vos deixar, com mais uma série de conversas, as quais vão decorrer nos próximos dias e nós vamos partilhar até ao próximo dia 13 ou 14, depois como todos vamos tirar uns dias para ir a banhos, mas até lá não podemos deixar de receber conosco, e hoje aqui em casa, a Rita Onofre. Esta é uma conversa que já estava para acontecer já há algum tempo, mas devido a calendários a vida nem sempre é fácil, mas eu acho que é sempre uma boa hora para receber uma menina, sim, porque ela é uma menina, cheia de talento e que nos vem dar boa música para este início do mês de Agosto. Rita, em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer o facto de estares aqui, ter aceitado o nosso convite para vir conversar connosco um bocadinho hoje, e dizer como costumo dizer a toda a gente, seja muito bem-vinda cá à casa. Muito obrigada, obrigada pelo convite, estou muito contente. Gosto muito destas entrevistas, tenho concebido muitas, então fiquei toda contente com o convite. Claro que sim, claro que sim. Basta ouvir a tua bonita voz no teu primeiro EP para perceber que tu merecias toda a nossa atenção. Olha, mas eu quero ir um bocadinho lá atrás. Eu acabei de dizer que tu és uma jovem, e és, és muito jovem, mas a realidade é que tu começaste a compor canções e a tocar guitarra, ainda eras muito mais jovem. Pronto, e eu quero começar exatamente por aí. Eu sei que a tua família teve assim uma influência, não vou dizer se grande, se pequena, vais-me tu responder a isso, na tua ligação ao universo da música, à guitarra, mas eu gostava de perceber como é que isso se processou. E com que idade depois é que tu começaste a compor canções? Então, a razão pela qual a minha família teve um papel tão importante foi porque a música sempre esteve presente, não era uma questão. Sempre esteve presente em minha casa, nos jantares, nos almoços, no fim de semana, com ou sem convidados, sempre foi... Não houve um momento em que eu sozinha fui atrás da música, ou não, sempre esteve em na minha casa, portanto a verdadeira influência é essa. E então, eu depois comecei, cantar sempre foi uma coisa que se fez aqui em casa. A tua mãe, não é? Pegar na guitarra. Sim, a minha mãe gostava muito de cantar, o meu pai tocava guitarra, era assim uma... Uma verdadeira festa. Bom, era uma coisa comum que se fazia aqui em casa, pronto. E o meu pai, assim, orlhudo, aprendeu a tocar guitarra sozinho, entretanto ensinou a minha irmã, que a minha irmã sempre foi uma pessoa muito mais metódica e focada nos seus objetivos, e um dia mais tarde chegou a minha vez de me ensinar, e depois, quando chegou a minha vez de me ensinar, eu comecei logo imediatamente a escrever música, porque de repente vi não só, em vez de... nada contra, acho que as pessoas que têm vontade de descobrir um instrumento faz todo o sentido, eu não sou guitarrista, eu não me chamo, eu não me autoproclamo guitarrista, mas vi uma forma de chegar a outro sítio, que é, ah, eu com isto consigo criar coisas e consigo descobrir aqui mundos e criar mundos. Olha, tu tiveste essa perceção de que isto era um caminho para criar mundos, como tu bem disseste, tinhas que idade, tens noção? Sim, a primeira música que eu escrevi, lembro perfeitamente, estava, o meu pai trabalha em Esposente, e eu estava lá, foi na varanda de casa dele e eu tinha 12 anos, e escreveu uma música em inglês. Eu não disse que ela começou muito cedo, eu disse. É daquelas, é daquelas, é daquelas, é daquelas, é daquelas curiosas, sim, sim. Qualquer dia tens de gravar isso? Ah, elas estão gravadas. Ah, estão! Sim, porque entretanto eu tive mais tarde a possibilidade de estagiar em Roma, em produção musical, e nós não tínhamos nada para fazer, estávamos num estúdio, eu e um amigo estávamos num estúdio sem nada para fazer, e eles disseram, usem o estúdio, então o que nós fizemos foi gravar as minhas três músicas de infância, que não são nada boas. Oh Rita, eu não posso deixar de pegar naquilo que tu acabaste de nos contar, de teres ido para Roma, e eu tenho que perguntar isto, o que é que te levou a ir para Roma, estudar, produção, e como é que foi essa aventura? Como é que tu foste parar a Roma durante esse período de tempo? Então, para Roma eu fui estagiar na parte final de um curso que tirei em Lisboa, que é um curso profissional, foi o meu ensino secundário, em produção e tecnologias da música, pronto, e nós no final podíamos concorrer a este gênero de Erasmus, mas muito menos tempo, e eu estou a dizer que são três meses, mas eu não sei se foi três meses ou se foi menos, já não tenho a certeza. E pronto, e fomos para lá estagiar, e fomos, eu e um colega meu fomos colocados num estúdio, e pronto, e foi interessante. Gostaste da cidade? Eu gostei, eu adorei a cidade, e quero muito voltar, muito mesmo. Os italianos têm esse efeito, não é? Não, é que é tudo, é uma cidade que tem a luz e é dramática ao mesmo tempo que tem aquela história toda, e é rico, aquilo é muito rico. É muito rico. Não é só uma coisa ou outra, não é? Olha, vamos lá voltar aos teus 12, 13 anos, e foi à altura que tu começaste a compor, e tu já referiste, começaste a compor logo em inglês. Não te gostou agarrar numa folha e começar a escrever um tema, uma composição, uma canção? Saiu-te naturalmente? Eu sempre escrevi, eu sempre escrevi, não música, mas textos, ou poemas, desde a primária, desde que eu escrevo, eu escrevo poemas, ou o que seja, e sempre muito autocrítica, e sem assumir muita coisa, sem ser a minha mãe, ou tipo, amigas próximas, ou o que fosse. Mas eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de criar, então acho que assim que eu comecei a ter alguma desenvoltura na língua inglesa, e como eu ouvi a música pop, a Britney Spears, as non-stop não, mas as space girls, aquela coisa toda, não é? Naquela coisa toda começou-se a, começou a puxar para aquele lado, e com aquela idade, uma pessoa quer se defender de dizer as coisas... As coisas, a sério, então eu acho que isso foi, coitadinha, achava eu que estava a defender-me, a usar a língua inglesa, não é? Já com a musiquinha que está aqui, a musiquinha da língua inglesa que já fica... Então, tu nasceste com uma veia poética, e tens vindo a incrementar essa veia poética, continuas a escrever, mesmo sem ser para músicas? Escrevo muito mais de uma forma terapêutica, tipo, eu tenho que falar sobre isto, ou eu preciso de... Às vezes acontece alguma coisa, nem boa nem má, mas uma coisa que eu preciso processar, quando é muita informação, e eu estou ali, vão seis páginas no estante, e não é que eu volto lá, não é que seja arte, não é isso, é só... Eu escrevo muito para... É catártico, não é? Completamente, sim, eu hoje em dia escrevo muito para limpar, tipo, tenho que tirar isto de cima de mim. Olha, minha querida, então com isto tudo que estamos a viver dá um ano e meio, deve ter escrito pilhas e pilhas e pilhas, não? Eu tenho muitos cavernos, o meu último presente de anos dos meus amigos foi assim, tipo, seis cavernos, acho, de uma caneta, porque eu uso muito, eu uso muito e escrevinhar, não é só escrever, é escrevinhar e riscar, e eu preciso muito da coisa física. Portanto, escrevi muito, mas também compus muito, foi muito bom. Para mim, este vir para dentro e saber que não há nenhum outro sítio que eu possa estar senão aqui. Não te gostou? Não te sentiste limitada, digamos assim? Super limitada, super não, sem qualquer tipo de estímulo, escrevo sobrequê, não é? Não se passa nada, estou a escrever sobrequê, mas se calhar foi bom porque foi mais introspectivo num bom sentido, acho eu, que é, então eu vou falar sobre mim, sobre a minha experiência, que é o que eu conheço e acho que muitas, muitas pessoas aí por aí fora dizem, escreve sobre aquilo que sabes, não é? Pois, e nós não, exatamente, exatamente, olha, antes de embarcarmos agora nesta experiência que nasceu durante este ano de confinamento, tu, entretanto, fizeste durante quatro anos parte de uma banda, e isto leva-me a perguntar-te se já tinhas este desejo de te lançar sozinha, ou se foi uma consequência de estarmos em confinamento e da banda se calhar ter que ficar um bocadinho mais parada, o que é que te levou a tomar este passo exatamente agora? Agora que já foi o ano passado. Eu sempre senti que tinha alguma coisa para dizer em meu nome, ou não é em meu nome, assim, não quer dizer isto da forma errada, mas eu sempre senti que eu queria criar uma coisa que eu tinha na minha cabeça, portanto, mesmo tendo a banda e levando a banda muito a peito e sentindo tudo aquilo que fiz, ter um projeto a solo sempre foi uma, não um objetivo, mas tipo, um dia vai acontecer, eventualmente, e depois claro que há aquela coisa social, mas ser artista em Portugal já é estranho, não é? Ser artista, uou, e depois, ah, se eu não tenho, as pessoas perguntam, não é? Então, e quando é que é teu e não sei o quê, claro que aquilo que eu faço parte também é meu, mas então é um misto de sempre, honestamente, sempre foi uma coisa que iria acontecer eventualmente, e depois aconteceu a pandemia, eu já tinha músicas, já andava a treinar a escrever em português há um tempo, porque é preciso bater bolas, porque é muito exigente, exatamente, e nada me garante, e não dá para agradar a toda a gente, portanto, nada me garante nunca que aquilo é bom ou é mau, ou eu tenho orgulho ou não tenho, pronto, é só isso. E tu tens. Até eu ter orgulho demorou um bocadinho. Exato. Conta lá como é que foi esse processo, de ganhar orgulho daquilo que estavas a fazer. Foi doloroso, foi, ao início uma pessoa começa a escrever, não sei, voltei-me a muito para ler poesia, para ler poesia, escrita em português, ouvir música, se calhar não tanto, devia ter ouvido mais na altura mais música em português, mas muita música brasileira, muita música em que, ou seja, quando a palavra trata-se de outra forma, a língua portuguesa trata-se de outra forma, e tem outras músicas nas suas, nos sons. Olha, sentiste-te desnuda quando começaste a escrever em português? Quando eu comecei a escrever eu senti-me meio molhada e tipo, e tipo, uma fralde mesmo, mas depois uma pessoa faz, 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 e se calhar o que eu apresento hoje é nua, mas num bom sentido, ou leva. Exatamente. Tipo, ah sim, não, eu digo isto e não me sinto felizmente com este projeto, não me sinto mega protetora, tipo, é o que é. É o que é. Olha, não pensas cantar em inglês, eu não próprio, para já não. Não sei, não, por acaso hoje estava aqui a escrever uma música que me está a sair em inglês, mas sim, não, nada contra o inglês, o inglês é sempre, é sempre uma possibilidade, mas eu gosto deste desafio, eu gosto de ter limites, eu gosto de ter barreiras e limites de tempo e limites, porque senão uma pessoa perde-se nas possibilidades e nas, pronto, nas possibilidades, é isso. E nunca mais termina, não é? Nunca mais tecido e depois nunca nada está perfeito e depois… Exato. Assim, se eu for assim, ah, eu escrevo, faço assim, por exemplo, vou fazer um projeto a seguir e tenho estas limitações, com estas pessoas, por causa disto, e depois o resto há de acontecer sobre isso. Claro que deixar acontecer é importante, mas preciso de centro. Olha, tu lançaste o teu primeiro EP, que se chama, eu vou ver aqui, Raiz, para não me enganar, no dia 25 de Junho. Primeiro tenho de começar por perguntar porquê o nome Raiz? Porque eu sinto que houve uma grande necessidade de… para eu escrever em português eu tinha que ser mesmo… eu não posso estar a esconder nada, eu não posso estar a… porque não resulta. Não resulta se eu estiver a esconder, ou se eu estiver a mascarar, ou se eu estiver a florear… e então, por causa disso eu sinto que tive que voltar à raiz, pronto, voltar às minhas raízes, sejam elas quais forem, se calhar até muito mais… muito menos a nível de família, ou o que seja, mas muito mais a nível de essência, o que é que eu sou, o que é que eu… o que é que eu… exato, o que é que eu sou, o que é que eu quero mesmo, o que é que… o que é que fica depois de limpar tudo e de… quando as coisas… quando a poeira assenta, o que é que fica. Olha, nunca pensaste ter um nome que não o teu, para este projeto, digamos assim… Sim, claro, bolas, não pensei noutra coisa… mas era tudo horrível… era tudo horrível e depois chegou a altura de escolher e eu pensei… ai, vá, não interessa, pronto, é o meu nome… Olha, voltando, voltando ao teu EP, às vezes, ou muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, os músicos, os autores, vão buscar o nome do disco a uma das letras de uma das canções, tu não fizeste isso, porque raiz não é o nome de nenhuma destas músicas que tu nos apresentas. Não é o nome, mas está numa… está no Aja Sempre, faz parte da letra do Aja Sempre. Que foi a primeira, que foi a primeira que tu lançaste. Exatamente. No início de 2020, não é? Exatamente, em maio de 2020, que foi a primeira que eu lancei, cuja produção acabou mais cedo, foi a primeira mesmo e diz que… como é que é, se a tua verdade chegou ao fim… Se quiseres cantar… se quiseres cantar e a for mais fácil, podes cantar. Não, não é preciso. Sim, acho que é isso, se a tua verdade chegou ao fim e voltar a raiz, eu acho que é isso. Olha, e o que é que… diz, 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 diz. Não, para ti, no fundo é isso, nós vamos criando realidades para navegar no mundo, acho eu. Eu vou criando realidades para navegar no mundo e depois elas funcionam até aqui, depois destroem-se e depois cria-se a realidade para chegar até ali, depois destroem-se e depois… A raiz está lá sempre. Pronto, está lá sempre, pronto. Olha, esta música foi feita já a pensar no trabalho que ias lançar ou já estava feita antes? Não, ela já estava feita, não estava acabada. Eu julgo que estava feita até, imagino, o refrão que eu tive que… lembro-me que essa parte específica que estamos a falar agora foi das últimas coisas que eu adicionei à música, portanto ela já existia, mas não da sua totalidade. Na sua forma que ela ganhou. Exatamente, o confinamento, foi esse finalizar e esse não, vamos terminar este trabalho, começámos. Olha, tu depois lançaste O Lugar Nenhum e o vídeo mostra-nos algo de dança, de movimento. Sim. Explica-me lá um bocadinho como é que funciona o vídeo com a letra, a letra do vídeo, explica-me lá um bocadinho isso para eu perceber. Ok. Então, O Lugar Nenhum é sobre não pertencer, sentir que não pertencem a lugar nenhum e querer perceber como é que toda a gente faz o seu papel no mundo e tão bem e que está bem, não é? E eu não consigo e como é que isto se faz? Eu quero pertencer a todo lado, eu quero estar em todos os grupos e quero que todos gostem de mim, gostar de toda a gente e a música é sobre isso. Então, eu pensei que se eu não pertenço a lado nenhum, então eu vou fazer uma coisa que não me pertence e essa coisa é dançar. Não gostas de dançar? Eu gosto de dançar, mas eu não sei dançar, eu não sou bailarina, eu não, nunca, andei muitos anos na dança, nunca ouvi dizer que tinha jeito ou que podia ser um caminho, apesar de eu adorar e então o que é o meu objetivo, convidei a minha amiga Carlota Rodrigues, bailarina, com quem coreografou o vídeo e juntámos um grupo de bailarinos e não bailarinos porque queríamos mesmo testar este limite do desconforto, porque estávamos desconfortáveis, foi giro, foi giro, foi importante e o processo do vídeo foi tão importante como o vídeo, se calhar até... O processo, não é? Sim, e pronto, e filmei-o com o Luís Água, o Luís Água filmou e editou e também com o Pedro Ivana, direcção de arte e portanto eu, este, para além do movimento, eu achar que o movimento é uma forma de libertação de certas tensões emocionais e tudo mais, também é essa exploração do desconforto, de estar num sítio que não é o nosso. E dançar às vezes é muito desconfortável, não é? É muito desconfortável, é muito desconfortável, especialmente na rua, com pessoas a olhar. Verdade, verdade. Desculfortável. Olha, tu falaste aí no Luís Águas e no Pedro Ivana, eles depois voltaram a partilhar, a partilhar, a colaborar contigo no vídeo, no teu último, no último tema. Vídeo, sim. No vídeo, na Porta, não é? Exatamente, nós temos quatro vídeos juntos, e à Porta, este último, também foi com eles, e foi, se calhar, aquele em que todos nós mais, que eu sinto, falando com eles, que todos nós mais gostamos e temos orgulho e tudo mais. Explica-me lá o lugar especial onde ele foi filmado. Pronto, ele foi filmado em casa da minha avó, a minha querida avó, que estava a viver aqui em casa connosco, portanto a casa dela ficou livre. E houve uma altura em que eu tive a possibilidade de ir para a casa dela durante uns tempos também para defendê-la um bocadinho de convívio e tudo mais, porque comecei a ter que ir trabalhar e estar com pessoas. Claro. E também eu ter um bocadinho de espaço, porque de repente, com o finamento, estamos todos no mesmo espaço ao mesmo tempo. E amamo-nos, mas precisamos de espaço. E então, e do nada, eu entrei naquela casa para descansar, para ficar lá uma semana ou o que foi, e a quantidade de memórias que aquilo me trouxe, a quantidade de conforto e o bem-estar. É giro como uma casa, um espaço guarda quase imagens, é muito giro. E então não tínhamos recursos, não tínhamos sítio, não podíamos ir para a rua porque não tínhamos declarações. E ficou muito claro, assim, muito rápido. Vamos fazer em casa da minha avó. Depois levei-os lá à casa, fizemos um estudo do espaço, e eles adoraram. E de facto foi muito giro poder lembrar não só os sítios onde quem é que esteve, com quem é que esteve, o que é que aconteceu, como a partir daí poder criar um vídeo sobre amizade e sobre estar lá para o outro. Bem, não sei, acho que foi muito neta. Olha, e este tema? Este tema que já foi composto já em confinamento? Ou também já vinha atrás? Este tema foi composto em confinamento, ou seja, se não foi em confinamento foi neste período já de Covid. E o que é que tu queres, qual é a mensagem que tu queres passar por esta porta? A porta, eu escrevi esta porta para um amigo que na altura estava a passar uma fase muito complicada e eu literalmente lembro-me de ir à casa dele, deixar alguma coisa ou ir buscar alguma coisa e de ele estar à porta de casa e ele não sair. Ele dizia-lhe, peraí, virmos fazer alguma coisa, já não sei. E de repente isto tornou-se uma grande metáfora para que ele se aperceba ou vontade de que o outro se aperceba do seu verdadeiro valor, de que o mundo está cá para ele e que um dia quando for eu que não consigo sair de casa, que ele também me chame para vir para cá para fora e pronto, assim, de grosso modo, é sobre isso. Ele sabe que a música é sobre isso? Não sei, não sei se sabe. Não sei se sabe. Olha, no meio de tanta música boa que tu foste fazendo, ainda tiveste tempo para fazer outra música que acabou por não sair no EP, mas que saiu numa compilação da Vodafone, não é? É verdade. Então como é que isso, nos inérites, exatamente, como é que isso aconteceu? Então, isso foi logo a seguir ao Haja Sempre Sair, houve essa possibilidade de participar nos Inérites Vodafone e eu tinha essa música já feita, porque essa nível de produção levou muito pouca coisa e é uma música que eu adoro e que eu tenho muito orgulho, mas que eu acho que não se insere naquele grupo que é o Raiz e então eu pensei, bem, se há alguma música que eu vou doar, não é um caso, mas que eu vou deixar ir para outro caminho, há de ser esta e pronto, e sem qualquer tipo de expectativas, eu concorro sempre a tudo, sem qualquer tipo de expectativas e funcionou. E foi muito bom, foi muito bom. Não estavas à espera? Não estava nada à espera. É uma compilação muito boa, com artistas muito bons, tenho lá muitos amigos, estou muito bom, fiquei contente. Ficaste aí em casa, deixa-te. Fiquei em casa, já estou. Olha, achas que podemos falar neste teu primeiro EP como se fossem, como eu li algumas páginas de um diário teu? Sim, também li isso, li isso e gostei. Sim, por que não? Claro. Não te incomoda saber que há milhares de pessoas que estão a ler páginas do teu diário? Não, isso não é possível, isso não é possível. Não, claro que não. Eu percebo que eu tento dizer as coisas de uma forma muito simples. Eu tento descomplicar um bocadinho as ideias, porque elas já são complicadas na minha cabeça, portanto o que eu tento dizer é fazer, é vou escrever para ver se clarifico um bocadinho, para ver se organizo. E eu percebo perfeitamente essa descrição. E eu gostei, achei piada. Olha, tens noção que se calhar com o teu descomplicar através da tua escrita vais ajudar outros a descomplicar a cabeça deles? Ah, eu espero que sim, que seja maravilhoso. Se puder, há tantos álbuns na minha vida que eu ouço porque preciso de me sentir melhor. Olha, dá o exemplo de um. Tenho que pegar nisto. Dou, 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 dou. O Boniver, Boniver, duas Boniver. É maravilhoso. É maravilhoso. É instantâneo. É instantâneo. É maravilhoso. Olha, até me arrepiei toda. É maravilhoso. É mesmo, é mágico, é mágico. É mágico. É uma banda mágica, é um homem mágico. É verdade. Mas esse álbum é qualquer coisa. É lindo, é. Então, se eu puder fazer um porcento disso, bolas, já fico. Olha, diz-me uma coisa, o que é que gostas mais? De compor ou de interpretar? Hoje em dia não sei. Eu gosto muito de compor. Eu gosto mesmo muito de compor. Mas compor é um processo mais solitário, já reparaste. Sentes-te mais à vontade, mais protegida? Não, eu hoje em dia até, se calhar, tenho mais vontade de compor com outras pessoas ao mesmo tempo, na mesma sala, mas é solitário. Eu não tenho nada contra, eu regulo-me muito bem sozinha. Regulo-me muito bem sozinha. Eu não tenho nada, eu não tenho problemas em estar sozinha, ou em passear sozinha, ou a escrever sozinha, ou seja, apesar de adorar a partilha e a companhia e tudo mais. Mas é isso, eu acho que é compor. Eu adoro interpretar e às vezes a compor uma pessoa também vai interpretando porque eu escrevo a gravar, mas sim, acho que compor é o meu primeiro amor, sem dúvida. Tô bonito! Compor é o meu primeiro amor, coisa linda! Olha, há bocadinho falámos que... Todo este processo é para descomplicar, é para resolver, é para, pronto, para pôr as ideias um bocadinho em ordem. Mas no caso do Ao Pé de Mim, que é o nome da música que foi para os inéditos da Vodafone, até foi o mesmo processo? Ou é uma música feita de um processo diferente das outras? Não sei, eu acho que foi o mesmo processo, ou seja, essa música lembra-me que foi mesmo sentida, foi, eu acho que tinha, foi para o outro amigo, foi uma vontade muito grande de fazer-me sentir que ele pode... Eu não quero, ou seja, eu não quero estar aqui, não é a minha história, esta não é a minha história. A minha história é escrever a música, só. Então, passando por o que é que seja que se está a passar, o que é que seja que está a acontecer, perceber que eu estou aqui, para o que vier, para o que estiver a acontecer. E lembro-me que aquilo foi muito emocional, a escrever essa música. E foi muito claro, foi muito óbvio para mim. Muito óbvio. Sim, foi. Olha, agora só pegando numa coisa que tu disseste há pouco, que achaste que esta devia seguir um outro rumo, uma outra vida. Não te gostou largá-la no mundo, dessa forma? Não, porque foi tão bom, porque depois fizemos um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz com o Luís e com o Pedro foi para ao pé de mim, com o Stefan, que entra no vídeo, e foi tão... Tudo alinhou-se, alinhou-se tudo, tão bem, e foi o primeiro vídeo que eu fiz com uma música minha, e as pessoas gostaram e... não sei, não me gostou nada. Não, fiquei contente. Ela cumpriu a sua função, não é? Ela cumpriu a sua função, sem dúvida, sem dúvida. Olha, e gostas de estar em cima do palco, gostas de atuar ao vivo? Ok, essa é uma boa pergunta. Eu tenho questões com o palco, então eu estou num momento em que eu preciso muito de palco, porque eu quero estar cada vez mais à vontade. Tens medo do palco, Rita? Tenho muito medo do palco. Ele não morde? Ele não... Às vezes morde. Às vezes morde. Não é... Estou a brincar. Mas é... Há uma coisa linda e mágica e que não acontece mais lá do mim quando estou no palco, que é assim, tipo, sei lá, uma ligação transcendental, o que seja, com as pessoas e com... Porque eu estou em palco, mas estamos ali todos, não é? Exatamente. É uma comunhão de música e de um ritual quase. Mas às vezes até chegar a esse sítio, ou se eu me limito e depois não me deixo chegar a esse sítio, então o que eu estou a fazer é mais... Fazer... Eu quero fazer muitas vezes porque eu quero aprender a deixar-me chegar a esse sítio mais rápido e não estar tão preocupada com coisas que não tenho que estar preocupada ou... Libertar-me mais. Acho que é isso. Estás nesse processo ainda? Estou nesse processo ainda. Estou nesse processo ainda. Mas adoro, por exemplo, eu adorei tocar, ou seja, os conselhos que eu tenho dado, eu adoro, eu fico contente. Claro que depois há coisas ainda que eu vejo que têm muito para crescer, tenho espaço para isso, felizmente. Aí sempre teve-se coisas para onde evoluir e é isso. É um humor óbvio. Imagina que te convidavam para tocar no Coliseu. O que é que acontecia? Eu ia treinar todos os dias. Já amanhã. É mesmo isso. Pronto. É, claro, claro, claro. Não, isso está seguro. Pronto, e se por acaso fosse a primeira parte do Boni Verre? Já está feito. Já está feito. Já está feito. Olha, olha, minha querida, tu apresentaste o disco na Casa Capitão, chegou a acontecer, não foi? Sim, sim, sim. Como é que correu essa experiência? Foi muito bom. Toquei com o meu guitarrista, que é o António Souto, ou Ned Flanger, como produtor. Exatamente. E foi incrível. Foi incrível. A casa estava muito, muito bem composta. As pessoas... Não sei. Foi qualquer coisa. Foi um concerto ao meio-dia. Não domingo. Ao meio-dia. E as pessoas apareceram, como é que é possível. É mágico. É mágico mesmo. Olha, não te incomodou a história das máscaras? Não, porque as pessoas estavam sentadas. A Casa do Capitão, felizmente, tem as medidas que ele exterioram. Estão viradas. E então, quando as pessoas se sentam, têm que tirar as máscaras e estão tranquilas. Foi um privilégio deste um concerto. Sim, 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 sim. E às três e meia, quatro e meia da tarde, pronto, já estava em casa. Foi uma coisa meia do outro mundo. Mas foi mágico, eu adorei. E foi muito feliz nesse palco. Eu acho que se calhar foi o concerto que eu dei até agora que eu mais gostei, provavelmente. Olha, diz-me uma coisa. Tu tocaste, tu tiveste, atuaste acompanhada. Mas por norma é assim que tu costumas atuar? Não costumas ir sozinha? Não, eu por norma vou mesmo com o António, na guitarra. E agora estamos a montar uma banda que está muito bem. Um grupo de músicos fantásticos. E estamos a ensaiar e estamos prontíssimos para começar a tocar em banda. Que é a minha verdadeira vontade. E também, eventualmente, fazer a banda crescer cada vez mais. Porque eu quero vários elementos que ainda não posso ter. E eu estou pronta também para tocar sozinha. Mas ainda não aconteceu. Em princípio, acontecerá no dia 14 de agosto. Aliás, acontecerá um concerto de certeza. No dia 14 de agosto, na Casa das Artes de Tavira. E tocarei sozinha. Em princípio, ainda está por decidir essa questão. Mas eu estou lá de certeza. Eu estarei lá de certeza. Não vais ter medo do palco? Não, não, não. Isso eu já estou a ir. Já estou a caminho. Já estou a caminho. Olha, além desse concerto, há mais algum que queiras deixar aqui já um alerta para apontarmos na agenda? Conta. Vou estar no dia 12 de setembro, no Festival Fita, em Lisboa. E pronto, para enquanto é isso. Portanto, 14 de agosto, Casa das Artes de Tavira. E dia 12 de setembro, no Festival Fita. Quem tiver a banhos, vai a Tavira. Na Rantré, vai ao Fita. É isso, perfeito. É isso, perfeito. Pronto. Olha, e novos projetos, novo disco, um álbum, quem sabe? Há por aí já alguma coisa ou ainda não? Há muita coisa. Há colaborações a acontecerem. Há uma vontade muito grande de fazer um EP. Não sei se me quero adiantar muito, na verdade. Mas sim, eu não paro de escrever. Fala só o que tu quiseres. Eu não paro de escrever. E há músicas, aliás, que eu estou a tocar ao vivo, que já estamos em processos de arranjar e de começar a gravar. Sim, porque as quatro músicas do EP, mais o Longe de Mim, não chega para um concerto. Exatamente, exatamente. Portanto, é preciso acrescentar. E são músicas que existem e que vão, de facto, estar cá fora. Mas agora estou numa fase em que estou a tentar crescer também como produtora e não só como escritora de canções. Mas também com, como já disse, como já falámos, uma grande vontade de trabalhar em colaboração, de aprender com... Estou rodeada de artistas incríveis, que posso chamar amigos. E então quero aproveitar tudo antes que eles fujam para a Suécia, assim, para sítios onde eu não posso ir. Então é isso. Está tudo a acontecer no backstage. No backstage. Temos que ficar muito atentos às tuas redes sociais, que é para perceber exatamente o que é que vai acontecer, a pari-passo. É isso, é isso, é isso, é isso. Sempre atentos. Sempre atentos. Olha, minha querida, gostei muito de ter aqui. Dou-te os meus parabéns pelo teu trabalho. Dou-te os meus parabéns pelo caminho que tu, enquanto pessoa, estás a fazer. Porque não tens medo de dar um passo em frente. E isso é muito bom. E numa pessoa tão jovem, mas que também já tem uma maturidade tão grande, é muito bonito te ver. Por isso, olha, não posso deixar de te dar os meus parabéns e de esperar conseguir encontrar-te num palco, que é para confirmar, já que não quiseste cantar aqui, para confirmar a ouvido. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha, minha querida, um grande beijinho, Rita, que tenhas muita sorte. E olha aí que, se for caso disso, que tenhas umas excelentes férias. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. Parabéns pelo conteúdo todo. Obrigada, querida. Obrigada. Um grande beijinho para ti. Beijinho. Um grande beijinho para ti. 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 Obrigado.